Amigos e amigas, estamos aqui com o secretário de transportes metropolitanos do estado de São Paulo, secretário Alicina de Baldi, que nos trouxe notícias sobre a linha 18 do metrô e sobre a nossa estação da CPTM, da linha 10 turquesa, no centro de São Caetano do Sul. Muito obrigado, secretário, pela sua atenção. Bem, recebei aqui o prefeito José Auríquio, município de São Caetano do Sul, um prazer enorme, demandando e trazendo as reivindicações dentro do ambiente da Secretaria de Estado de Transportes Metropolitanos, reivindicando que a gente possa fazer a reforma, a melhoria da estação de embarque e desembarque dos passageiros da linha 10 turquesa da CPTM, disse aqui ao prefeito que estaremos aqui nos próximos dias definindo o projeto para que a gente possa definitivamente, eu sei que é uma cobrança de longo prazo, que as pessoas têm uma expectativa muito grande, mas para que a gente possa encontrar a solução para a estação de embarque e desembarque da linha 10 em São Caetano. E também disse a ele que o projeto e que o plano que nós teremos com o governador João Doria para os investimentos do governo do Estado em mobilidade urbana será definido nos próximos dias para que a gente possa ter uma posição clara, transparente sobre a linha 18, que também é aguardada por todos os cidadãos de São Caetano. Mas quero dizer a vocês que tem um representante que luta e trabalha com cada um dos cidadãos e munícipes de São Caetano. Muito obrigado, secretário. Um forte abraço.